O que é que achaste da formação de hoje? Ah, então, achei a formação de hoje extremamente positiva, muito inspiradora. Precisávamos mais de dois ou três dias aqui para assimilarmos isto tudo e partilharmos mais experiências, mas faz-me ouvir aqui pessoas que tiveram meses e meses a viajar por aqui e por ali fora, a Catarina, não estou a falar da Catarina. Há pessoas que os pais fizeram uma volta ao mundo de barco, pessoas que fundaram as suas empresas tão novinhas e estamos a dispensas, é super muito excelente, é uma boa sessão. E veste a implementar num futuro breve uma coisa deste ano na tua vida? Breve, não direi, pelas circunstâncias, eu gosto de ser realística, aquilo que penso e os cenários hipotéticos para mim não são fáceis, mas num futuro, mais a longo termo, talvez um espaço temporal de 5 a 10 anos, provavelmente, se calhar sim. Se calhar sim.